A paz do Senhor Prazer estar aqui, adorando a Deus Deus é bom, só Ele é bom Como Ele tem misericórdia de nós A gente só precisa agradecer Porque a gente não é digno Esquece tudo E sinta o seu pé flutuar agora E fala assim comigo Feche seus olhos agora Você não tá mais aqui Você tá no céu Fala assim Eis minha querida da sua cabeça Diante da tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo reforce, minha alma não mente Solta agora este coração Veja Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode se apregar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis minha querida da sua cabeça Diante da tua grandeza O que se vê, o que se vê, o coração não sente O corpo reforce, minha alma não mente Solta agora este coração Veja Senhor, se não tenho razão Isso eu não quero não, não O que é que ele não dá Não pode só chegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a barco de deitar Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em nós Faça morada em nós Faça morada em nós Faça morada em nós Se Michael, se vê, o Senhor não segue E fazer morada em também Faça Morada em Deus Me fazer morada em Deus Ele vague e nos veja, todas E fazer morada em nós Me deixarei aqui, nossa morada é aqui Me deixarei aqui Me deixarei aqui Me deixarei aqui, nossa morada é aqui In casa em morada, in casa em morada Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar Espírito Santo de Deus Nossa morada é em nós Espírito Santo de Deus